Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Notegames de volta E gurizada dessa vez, terceira rodada do Cartola FC Tamo indo bem, gurizada Tamo indo bem Até melhor do que eu imaginava E vamos começar o vídeo dessa vez Lembrando, lembrando, lembrando primeiramente Quem não está participando da liga ainda, participe O nome da liga é Notegueiros Vou deixar o link na descrição Está valendo uma camisa oficial do seu clube E vocês não pagam nada por isso, beleza? O vencedor leva a camisa oficial Já passamos de 100 participantes da liga Então sim, eu vou estar ainda dando a camiseta para o vencedor da liga Então vamos agora para a escalação e algumas dicas para essa rodada Primeiramente eu quero mandar um salve especial aí para o meu amigo Rael William Muito, muito, muito obrigado pelas dicas Foi ele que me deu essas dicas do Cartola Porque ele já joga mais tempo, ele já estuda mais o Cartola mais tempo Eu sempre joguei na zoeira E dessa vez aí eu quis entrar fundo no Cartola para ver como é que é o esquema Então agora eu vou passar algumas dicas que eu estou usando e que eu vou usar ainda mais nessa rodada do Cartola FC Primeiramente sobre os valorizados e desvalorizados Eu tinha muita dúvida do que seria isso Então é o seguinte, por exemplo Numa rodada anterior o jogador vai muito bem Ou seja, na próxima rodada ele vai estar super valorizado Ou seja, você vai ter que tirar uma pontuação alta com esse jogador O jogador vai ter que ter uma pontuação alta para você conseguir um valor monetário Uma cartoleta a mais na sua conta Se vocês pegam um jogador desvalorizado que foi ruim numa rodada E na próxima ele vai estar desvalorizado Vocês vão colocar ele No que ele pontuar bem, vocês já vão subir Tanto a pontuação, que já vai ser uma pontuação alta Vocês vão estar ganhando também cartoletas Por ele ter sido desvalorizado na outra rodada Então fica aquela dica para vocês Se vocês precisam de cartoletas Escalem desvalorizados Se vocês estão em busca de pontos, muito pontos Cara, botem os caras valorizados Porém, aquela dica também que eu já estou usando E que eu vou continuar utilizando Colocar de 2 a 5 no máximo Máximo 5 Estourando 5 valorizados O resto deixa com desvalorizados mesmo Jogadores não tão caros Jogadores mais baratos Porque isso aí vai servir aí Para você ter um equilíbrio no seu time É assim que eu estou levando o cartola até o momento Outra dica importante é goleiros laterais e zagueiros Vocês sabem que a cada gol sofrido Vocês perdem aquele bônus de jogo sem sofrer gols É o goleiro, zagueiro e lateral isso Ou seja, se vocês vão colocar um goleiro E a dupla de zaga aí do mesmo time Se o time toma um gol Vocês já perdem 15 pontos Que vocês poderiam ter ganhado lá no final da partida Ou seja, minha dica Escalem um de cada time Um goleiro de um time Um zagueiro de outro time Outro zagueiro de outro time E as laterais também de outros times Porém, vai daquele... Depende do jogo que for Vai que é um jogo muito fácil Um jogo que tipo assim Pô, esse time não vai perder Para aquele time Então, vocês estão confiantes? Escalem então a zaga aí Pelo menos 2 ou 3 do mesmo time Tem os caras, pelo menos os laterais E o goleiro em times diferentes Algo do tipo assim Não deixem muito iguais Por exemplo, os 5 do mesmo time Cara, vocês vão perder pontos se fazer isso É minha dica Agora uma dica muito importante Que eu não sabia A bolhufa de como funcionava O treinador Como vocês acham que é avaliado o treinador? Pô, eu não tinha lido as regras Então, eu não sabia Então, eu vou passar essa dica para vocês O treinador é o seguinte Vocês somam a pontuação de todo o time Que esse treinador treina Por exemplo, escalei o Renato Portaluppi Como meu treinador O Renato Portaluppi Vai ter uma média Em cima de todos os jogadores Que jogaram Por exemplo, entrou o Pedro Rocha Ali no segundo tempo Entrou o Fernandinho Ou seja, eles também vão entrar Na pontuação Vocês vão somar todos eles E dividir por 11 Não importa se entrar um Se entrar outro Se entrar outro Se entrar três, dois ou um Não importa Vai ser sempre na média Dividido por 11 Então, peguem Somem todas as pontuações E dividem por 11 E vai ser a pontuação aí Do seu treinador Então, confiem Num treinador Que vá conseguir Num time Que vá conseguir mais pontuações Que a maioria dos jogadores Vocês acham que vão pontuar bem Por exemplo Eu vou botar o Renato Portaluppi Que é do Grêmio Daí eu vou ver ali Cara, será que o Luan vai pontuar bem? Será que o Pedro Rocha pode entrar e vai pontuar bem? Será que o Arthur vai pontuar bem? Cara, vai de ti achar Como é que vai ir o jogo Contra quem a equipe vai jogar Se a maioria dos jogadores podem pontuar bem ou mal Daí vai de vocês Então, o treinador Basicamente Seria isso Então, agora vamos Escalar, então Nossos jogadores Fazer o nosso time aí Lembrando que nem sempre Na maioria das vezes Eu nunca Fico com a mesma escalação Do mesmo time Desde o vídeo que eu gravo Até o dia da rodada Então Podem até ver lá depois Na minha escalação Pra ver se eu mudei alguma coisa Se vocês quiserem se basear em alguma coisa Também comentar aqui Enfim Me deem sugestões também, gurizada Beleza? Vamos então pra liga Lembrando Que a camisa oficial Se eu tirar o primeiro lugar Que eu acho muito impossível Eu vou dar pro segundo lugar Então Alguém vai ganhar Beleza? Alguém vai ganhar Participe da liga lá Tamo junto Vamos escalar o time Notagueiros Olha aí a liga Beleza, gurizada? Então Eu vou já Primeiramente Antes de mais nada Ver se tem pedidos pendentes Ó Pessoal Que tá aí Com pedido pendente Se estiver olhando o vídeo Vocês estão participando Já de duas ligas Então Vocês tem que sair de uma Pra poder Pra eu poder aceitar vocês aqui Beleza? Tô tentando aceitar aqui ó Número máximo Já atingido por vocês E aí ó A princípio Acho que todos aqui Já estão Com mais de duas ligas Então vocês tem que se ligar aí Pra conseguir entrar Beleza? Não tô conseguindo adicionar Nenhum de vocês Então Saiam das ligas Se vocês querem Participar Vamos então Para a nossa Escalação Escalação Vamos pra nossa Escalação Cara Ai 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 Aranha Primeiro que já vou tirar Que tá vermelhinho Vou tirar o aranha Também Cara Vamos ver os jogos Que vão ser Jeromel Eu vou continuar com ele Porque eu gosto muito De Jeromel E eu confio Que ele vai jogar bem ainda Vou deixar ele Vamos para o goleiro O goleiro Ó o Vanderlei Cara Valorizou muito Vanderlei Mito da outra rodada Mito Beleza Curitiba Vitória Corinthians Atlético-Aliense Cara O Castro tá desvalorizado E vai ser contra O Atlético-Aliense Ah e agora Ah mas aqui tem Victor Victor também tá desvalorizado E é contra a Ponte Ponte Preta Ah cara Mas eu acho que vai dar Vai dar galo hein Será que dá galo? Ixi Que difícil cara Fluminense e Vasco Fluminense e Vasco Tá difícil Tá difícil de ver Tá magra Cara Eu tô entre o Victor Diego Cavalieri E Cássio Mas eu acho que eu vou de Victor Victor contra a Ponte Preta Vai ele Vamos agora para Deixa eu ver Juscelino São Paulo é contra quem? Deixa eu tirar esses zagueiros daqui Vou continuar O Arthur Não sei se eu vou deixar ainda Não Vou tirar todos daqui Cara Vamos fazer um novo time Nessa bagaça Deixar só isso daqui Zagueiro Ahn O Tito Preta Não Caramba também não Vamos botar aqui O zagueiro Igor Rabelo Do Botafogo Mas ele tá valorizado Apesar que isso aí Não importa pra gente Nossa terceira rodada Thiago Heleno Não Luiz Otávio Luiz Otávio Da Chapecoense Vai jogar contra O Havaí Vamos botar o Luiz Otávio Da Chapecoense Zagueiro já deu Vamos de laterais agora Laterais Léo Moura Não 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 É complicado Esse jogo Do Sport lá Dá pra confiar no Flamengo Porque o Atlético Paranense Vem vindo mal E o Flamengo aí Tá trazendo aí Um ótimo desempenho Nas partidas Então Dá pra confiar No time do Flamengo Ahn Vamos de Meio de campo Meio de campo É complicado também Cara Tem um jogo aqui Muito difícil Eu vou apostar mais no Flamengo No jogo do Flamengo Willian Arão Willian Arão Vamos confiar nele Será? E agora? Renato dos Santos Tietchê do Palmeiras Cazares Do Atlético Mineiro Vamos botar no Cazares De novo Do Atlético Mineiro Jogar muito Arthur do Grêmio Cara Eu tô em dúvida De pegar esse cara Não Acho que eu não vou Não vou botar ele não Eu vou arriscar Vamos colocar aqui Do Corinthians Alguém Gabriel Do Corinthians Márcio Araújo Do Flamengo Será? Será? O Bruno Silva Bruno Silva Do Botafogo Vamos pro ataque agora Vamos pro ataque Pro ataque Cara Vamos investir nesse ataque Dessa vez Vamos tentar botar um ataque Potente Vamos tentar aqui Vamos arriscar Vamos arriscar Mas apesar que tá um jogo difícil Também né velho Vamos colocar Por que eu boto vários no Grêmio? Não sei né Não sei Tô com medo Botar o Ricardo Oliveira Não Tá difícil Tá difícil Tá difícil Vou colocar o Fred Botar o Fred Botar o Fred Botar o Fred Botar o Fred do Atlético Mineiro Arriscar nele Já colocamos o Dudu Dudu do Palmeiras Será? Henrique Dourado do Fluminense Vamos ver Henrique Dourado do Fluminense Eu acho que vai dar flu Eu não botei ninguém no Vasco né Vamos colocar então E São Paulo e Palmeiras É difícil Vamos colocar o João do Corinthians Novamente Que eu já tinha colocado uma vez Ele E é isso aí E o treinador Cara Treinador Eu acho que nessa rodada O time que vai pontuar melhor Assim em geral Eu acho que vai ser o Flamengo Mas será que vai dar Vai dar Vai dar bom hein Será? E agora? Ou o Roger Machado Será que o Atlético Mineiro Vai juntar bem? Vamos de Flamengo Cara Vamos de Flamengo Zé Ricardo Pra pontuar Eu acho que é isso aí Cara Eu acho que o time vai mais pontuar Melhor assim Vai ser o Flamengo Eu não sei se eu arrisquei bem Deixem sugestões aí Sugestões aí né Confirmei Confirmei Time escalado Deixem sugestões aí Comentários Se eu tiver que fazer Alguma alteração Eu vou fazer Então acompanhem Vendo o link Aí na descrição Lá da liga Vendo o meu time Ou seja Acompanhem direto Pelo site do Cartola Qualquer dúvida Deixem na descrição E sugestões Agora vamos dar o salve Para o pessoal Lá do Facebook Que curtiu o post Então salves Vamos para Rafael Mendoza Tiago Michael Rosemary Luz Ricardo Lucas BFR Caio Paim Giovanni Cardoso Jorge Alberto Maurício Alves Andrew Stewart Cristian Marcos Matheus Douglas J.B. Carvalho Paulo Jorge Kevin de Limas Carlos Santana Matheus Cardoso Bois Yuri Vitor Melo Pedro Alberto Pedro Silva Matheus Silva Eduardo Matos Pedro Eduardo Moreira Victor Rosário Marcelo Ribeiro Guilherme Rodrigues Lucas Moreira Leão Bruno Roto Rodrigo Andrade Pedro Henrique Alves Tiago Fernandes Nifixa Rony Melo Matheus Ângelo Gabriel Andres Santana Gabriel Novakowski Eduardo James Albert Fortes Vinícius Passos Gabriel Santana Francisco Lopes Henry Viegas Gabriel Kaleski Thales Dornelis Luiz Guedes Pedro Barbosa Neto Vinícius Andrade Alan Albuquerque Edmar Fernandes Ítalo Gustavo Natan Ramos Romário Ronaldo Marcos Levi João Victor Pedro Paulo Crismão Medeiros Walter Baruff Lucas Nou Ramon Gomes Clebson Cabinho Tiago Silva Giovanni Costa André Luiz Dixen Jonathan Farias Paulo Henrique João Vitor HP Nicolas Alfredo João Vitor Soares William Luiz João Vitor Ribeiro Anderson Macedo Marcelo Marcelo da Luz Felipe Falcon David Pires Patrick Costa Rodrigo Mavi Carlos Hanan Felipe Rã Felipe Magalhães Pedro Escobar Henrique de Oliveira Gabriel Fernandes Gustavo Henrique Diego Cuba Lucas Emanuel André Iparragui Roger Hurtado Matheus Garcia Nininho Martins Pedro Matias Evelyn Castro Marcos Eduardo Eduardo Vaz Rua Pereira de Souza João Andres Pedro Paulo Benjamin Juan de Souza João Gomes Jeff Leitão Robson Fogaça Maria Luíza Diego Pacheco João Pedro Silveira João Victor Mauro Júnior Matheus Eduardo Alan Santos Yuri Victor Carolina Sperbe Leonardo Machado Lucas Silva Gustavo Mazone Samuel Vitor Matheus Henrique Leo Alencastro Tayna Fortes Anderson Hartman TaoFT Arthur Marcelo Ademar Machado Diego Dombrowski Silvio Luiz Vinicius Lemes Raya Willian Edinaldo Moreira E aquele salve de novo especial para o Raya Willian aí Que me conseguiu as dicas para esse vídeo Muito obrigado, gurizada Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Para ajudar Vamos ver se essa série vai chegar até o fim É isso E o pessoal realmente está curtindo Um forte abraço a todos E falou Tchau Tchau Tchau